Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, e no vídeo de hoje, como vocês já viram no título Eu vim mostrar pra vocês a minha massa, a manteigada que eu faço pros meus bolos Sim, se você quer saber como é que eu faço É só você continuar aqui no canal Já se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa o sininho, tá? Curte o vídeo pra YouTube saber que você tá gostando do meu vídeo E te notificar assim que eu liberar um vídeo novo Porque vai vir várias receitas bem legais, tá? Do que eu faço aqui, as minhas delícias que o povo gosta, viu? Pra você ficar por dentro de tudo que vai falar aqui no canal É só você se inscrever, tá ok? Então vamos pro vídeo de hoje Então gente, lembrando que os ingredientes estão na descrição desse vídeo E em uma batedeira a gente vai botar os ovos, a açúcar e a manteiga Como vocês podem ver aí Vamos bater esses três ingredientes Até ele dobrar de volume e ficar bem clarinho Como vocês vão ver aí no vídeo E ah gente, lembrando Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve no canal, curte o vídeo Compartilha pra ficar por dentro de todas as receitas Que ainda vem por aí E aí E aí E aí E aí E aí E trigo. A gente vai acrescentar a farinha de trigo, peneirar, como vocês podem ver, a gente vai peneirar a farinha de trigo e logo em seguida vai botar o leite e vai intercalando. Aqui eu não mostrei para vocês esse passo a passo de botar a farinha de trigo, botar o leite, mas é como um bolo normal, vai intercalando. E olha só gente, a textura dessa massa. Eu só gente, esqueci de gravar a massa já assada, porque a pessoa aqui esquece, é burrice né? Mas ela fica super alta, super fofinha e bem molhadinha. E essa é a receita de massa amanteigada que eu uso nos meus bolos, que é sucesso. Música E aí gente, gostou dessa massa maravilhosa? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui o que você achou dessa receita. E se você aí está afim de reproduzir essa receita, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. É só você ir lá e reproduzir e me marcar no Instagram, arroba Filipe Limon, é Raim Lipe. Estou esperando por vocês. Tchau, tchau.